Olá pessoal, vamos falar hoje sobre por que você deve sim investir no Paraguai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a algumas características da sua vida. Por exemplo, você ter outro passaporte, ou você ter documentos de identidade como residência por domicílio no Uruguai, no Paraguai, você trocar a sua residência fiscal, que é outra coisa, para passar a pagar os impostos em outro país, o que significa você ir viver em outro país, você abrir uma empresa em outro país, você abrir contas bancárias em outro país, você investir, que é o assunto desse vídeo, em outro país, e por aí vai, tem muitas bandeiras que você pode fincar nos países e não necessariamente precisa que sua vida seja fincada no mesmo país, todas as suas bandeiras sejam no mesmo país, como tem muita gente que acha que tem que ser, tem youtubers aí que falam, ah não, você tem que ir por todas as bandeiras no mesmo país. Não, pessoal, não é assim que funciona, pelo menos não é assim que eu defendo. Eu defendo que você tem que ter liberdade, você pode viver num país, ter contas bancárias em outros países, ter a sua empresa operacional em outro país, ter a sua empresa patrimonial que é diferente em outro país, você pode ter os seus filhos estudando em outro país, e por aí vai, isso faz com que você tenha estratégias para se proteger do governo, que é administrado por políticos, e a gente sabe que políticos, tirando uma pequena exceção, são pessoas desonestas, certo? São pessoas que não têm bons princípios. Claro, lembrando, de novo, vou colocar aqui, tirando algumas exceções, por exemplo, humilei, certo? Vamos lá. Então, esse vídeo aqui é para falar sobre por que você deve sim investir no Paraguai. Eu vejo isso com bons olhos, por quê? Porque eu já estive algumas vezes no Paraguai, e percebi que lá, em termos de construção civil, que é a minha especialidade, venda de imóveis, no caso, é a minha especialidade, está um boom enorme, não somente em Assunção, mas também no interior. Antes de falar sobre isso, deixa eu conversar com vocês aqui, se vocês quiserem conversar sobre investimentos no mercado imobiliário, não só no mercado imobiliário, mas talvez no mercado financeiro, em outros países. Não dou consultoria sobre investimentos, a não ser no mercado imobiliário, tá, pessoal? Mas eu consigo fazer uma estrutura para que você possa fazer investimentos, e também posso indicar consultores de investimento no mercado financeiro. No mercado imobiliário, sim, eu tenho as credenciais para fazer isso. Então, se você quiser conversar sobre estruturas offshore, sobre migração, sobre onde você vai conseguir a sua segunda cidadania, sobre onde você vai tirar sua residência por domicílio, residência fiscal, abrir a sua empresa patrimonial, onde você vai comprar imóveis, etc. Eu tenho o Cresce no Brasil e na Flórida, mas nós podemos vender imóveis, sim, no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, venha conversar com a gente, certo? Aqui na consulta você pode marcar por 25 minutos ou 50 minutos. O link está aqui na descrição. Se você quiser participar de uma comunidade VIP do Plano B, na qual você vai ter conteúdo que não está aqui nas redes sociais, você pode olhar todo o conteúdo que está aqui na página, você é mais direto aqui, você pode pagar dois, quer dizer, um pouco mais de um real por dia, se for no plano anual que tem 30% de desconto com renovação automática, então ele tem, você tem um plano anual que você vai ficar um pouco preso, claro, ou um plano sem compromisso, que você vai pagar dois reais por dia, ou um real, ou dois reais por dia por todo esse conteúdo. No plano sem compromisso, você pode cancelar no mês seguinte. Se você não sabe o que é Teoria das Bandeiras, clique aqui, coloque seu nome e e-mail e baixe seu e-book gratuito sobre a Teoria das Bandeiras. Coloque seu e-mail direitinho, porque vai para o seu e-mail, o link para você baixar em 15 minutos. Se você gosta do Uruguai, pessoal, se você já sabe ou quer saber mais sobre o Uruguai, venha e conheça o segredosdouruguai.com.br. é um curso que a gente acabou de lançar sobre o Uruguai. Tem muita coisa sobre o Uruguai, é mais aprofundado do que até a nossa comunidade, certo? Seria um, como é que eu posso fazer? Um plus, tá? Dar a nossa comunidade, mas mais a fundo para o Uruguai, certo? Vem aqui, está com uma promoção até domingo. Vem aqui nos links abaixo, você vai achar todos os links, tá bom? Com relação, se você quiser investir em imóveis, nós temos o curso de imóveis no exterior também. Vai estar aqui o link na descrição para quem gosta e quer investir em imóveis no exterior, quer aprender a investir em imóveis no exterior e participar do nosso grupo de investidores. sigam o Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras no ex vai ser Carlos Schreier e vamos para o nosso assunto. Bom, por que investir no Paraguai? Pessoal, o Paraguai é um dos países que mais cresce na América do Sul, tá? Não é o país que mais cresce, como muita gente fala, e sim um dos países que mais cresce. O que mais cresce é a Guiana, tá, pessoal? Conseguiu o grau de investimento agora pela Mudes, então é um país que está se organizando, um país que é de direita, não é de direita por 80 anos, como muitos falam, teve um período aí que teve um nefasto aí, um cara de esquerda no governo, cometeu um grande erro de ter uma guerra contra o Brasil e contra o Uruguai e a Argentina ao mesmo tempo, então dizimou sua população, eles sabem o problema que eles causaram, então eles querem ser um país que quer se reconstruir, digamos assim. Então está se reconstruído de uma forma de direita e conservadora, com tributos somente para a renda interna, e eles olham essa tributação territorial realmente como tributação territorial. Se você fez o seu dinheiro fora do Paraguai e você vive no Paraguai, mesmo que você trabalhe dentro do Paraguai, você não precisa nem declarar essa renda, então é interessante você viver no Paraguai. Ah, mas eu posso tirar minha residência no Paraguai, minha residência fiscal no Paraguai e continuar morando no Brasil e não pagar imposto? Não, você vai ter que viver no Paraguai. Posso tirar minha residência no Paraguai e viver no Brasil, mas continuar pagando imposto, obviamente, no Brasil? Pode, você pode ter, tem gente que não te fala isso, você pode ter a sua residência por domicílio, não é fiscal daí, você pode ter sua carteira de identidade, sua carteira de motorista, se você quiser, então você vai ter sua carteira de residente provisório, depois a residente permanente no Paraguai, você vai lá, de vez em quando, vai entrar pelo menos uma vez a cada dois anos no país e vai manter sua residência lá, certo? Bom, mas se você quiser usufruir realmente de não pagar impostos, pessoal, se você tiver uma renda fora do Paraguai, perfeitamente, você pode viver em Assunção, que é uma cidade relativamente boa para quem está acostumado com cidades do interior, uma cidade do interior de São Paulo, mas que está crescendo bastante, certo? que é a capital de um país de 6 milhões de pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente olhar o Paraguai, que é um país que não tem acesso ao mar, mas muita gente não sabe que mesmo que você queira sair para o mar, você vem pelos rios e você consegue, sim, sair pelo mar. Você vai indo pelos rios, vai passar pela Argentina e vai conseguir sair no Rio da Plata, tá? Bom, mas vamos lá para o Paraguai. Aqui, pessoal. Vamos lá. A melhor região de Assunção é aqui, ó. Nesse bairro aqui, onde que está o passeio, lá a galeria e o shopping deu sol. Essa é a melhor região de Assunção. É onde estão os melhores restaurantes, que é aqui, barzinho, os prédios todos que estão... É a região mais segura de Assunção. É a região mais valorizada de Assunção. É onde está o World Trade Center também. É onde estão saindo... Aqui nessa região aqui, está saindo uma construção em cada quadra que tem lá. Até mais de uma construção nas quadras. Então, assim, você vai encontrar imóveis, apartamentos a partir de 50 mil dólares. É claro, se você quiser investir num bom apartamento, em construção, você vai pagar aí na faixa de 90, 100 mil dólares. E a gente tem uma construtora que a gente trabalha já, já vendemos para o brasileiro. E você vai conseguir colocar no Airbnb e vai conseguir render... A própria construtora administra, vai conseguir uma renda aí de em torno de 8% ao ano em dólar. E a própria construtora administra para você. Você também pode colocar para alugar para pessoas que queiram morar a longo prazo. Fazer contrato de 12 meses, que também é interessante, certo? Assim, tem outros prédios que estão saindo que são torres enormes e tal. Não sei se essas são as melhores opções. Eu prefiro prédios menores no momento. A não ser esse prédio que está saindo aqui, em cima do Passeio La Galeria, que é o Passeio 55. Esse é um prédio interessante que vai lançar e é bem em cima aqui do... Aqui está dando a imagem do Passeio. A gente vai passar aqui em cima desse shopping. Não vai mostrar aqui. Aqui em cima desse shopping, e é a imagem que eu tirei da capa desse vídeo, está aqui o prédio que tem o Naming Rights do Itaú e o prédio do Naming Rights do Ueno aqui, que é o Banco Digital. Não é o prédio inteiro do Itaú, nem o prédio inteiro do Banco. É o Naming Rights que eles colocam. Em cima desse Passeio Galeria, atrás do Passeio Galeria, vai sair um prédio que se chama Passeio 55, que vai ser o mais alto do Paraguai. Vão ser apartamentos de luxo de 2 a 4 dormitórios. E vai partir ali de 300 mil dólares, vai chegar até 1 milhão de dólares ou mais. Bom, aí é mais apartamento de luxo, não é aquele apartamento para você colocar em Airbnb. Na minha opinião, se você vai investir em imóveis e quer ganhar com isso, eu investiria em apartamentos tipo esse aqui, que é da construtora que a gente trabalha. Tribeca del Sol. Vou colocar aqui. Aqui estava em construção, mas eu agora quando eu fui lá, eu fui e fiquei nesse apartamento. Aluguei esse apartamento aqui, nesse prédio, no Tribeca del Sol. Bem bonitinho, deve ter o quê? Uns 50 ou 60 apartamentos. Eles estão construindo um outro prédio que tem 100 apartamentos. Apartamento de um dormitório, deve ter em torno aí de 50 e poucos metros. Certo? E você pode escolher uma garagem ou não. Esse prédio é tão bem localizado, que eu desci aqui, dava a volta na quadra, que estava dentro do Shopping del Sol. Ou atravessava aqui, tinha o World Trade Center aqui, o Sheraton aqui, e aqui estava o Passeio Galeria. Sensacional a localização. Não é mesmo? Eu prefiro assim. E você pode pagar... Eles estão fazendo o Santa Tereza, é um pouquinho mais longe para cá, é nessa região aqui. E você pode pagar na obra agora, se você quiser investir. Certo? A gente está aproveitando que a gente está fazendo aí, boas vendas com ele. E se vocês quiserem aproveitar e aprender a investir em imóveis, nós temos esse curso aqui, o curso de imóveis no exterior. Certo? Outra região que é interessante aqui, mas também aquilo que eu falei, que não é um negócio para investir, e sim um negócio mais, se você quiser, de luxo, que é essa área nova, Nueva Assunción, que é um condomínio de luxo, que vai ter um loteamento gigantesco de luxo, inclusive vai ter essa parte aqui, que vai ser uma ilha privada com lanchas. Aí você vai perguntar, mas por que lanchas? Não sei o que, a pessoa vai ficar andando no rio aqui, e eu até perguntei para os corretores lá, será que a pessoa que tiver um iate não vai querer sair lá embaixo, em Ponta de Leste? É possível, né? É possível. Ele não chegou a me confirmar isso, mas eu fiquei pensando, é possível a pessoa sim fazer isso. Eu vejo a Assunción como a melhor capital, hoje, no Mercosul, para você fazer investimento imobiliário, para você comprar apartamento barato. Uma coisa que é interessante, pessoal, e que pouca gente sabe, é o seguinte, quando você faz a residência lá, você não precisa fazer a residência para comprar imóvel, tá? A nossa construtora, essa que a gente trabalha, eles administram o apartamento para você, mesmo você não tendo uma residência. Mas se você fizer a residência, facilita, tá? E o que a gente faz, tá? Porque muita gente quer fazer a residência e quer ter uma conta bancária lá. E a pessoa não consegue abrir a conta bancária, tem dificuldade de abrir uma conta bancária sem ter uma renda lá dentro do Paraguai. Então, se você compra um imóvel desses, de 90 a 100 mil dólares, faz a residência, abre a empresa, coloca o imóvel dentro da empresa e você recebe aluguel, você paga o IVA em cima desse aluguel, 10%, você consegue mostrar para o banco, que seja o Itaú ou outro banco, que você tem uma renda no Paraguai. Então, você consegue mandar depois dinheiro quanto você quiser para o Paraguai naquele banco, porque você tem uma renda lá dentro. Então, é uma forma de você conseguir abrir uma conta no banco lá. Certo? E, uma coisa também que pouca gente não sabe, o Paraguai não reporta nada para o Brasil e para praticamente nenhum país do dinheiro que você tiver lá dentro. Muita gente, e eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas é uma informação aqui que tem que ter no vídeo, muita gente compra apartamento lá, abre conta bancária lá e não fala mais nada, não declara mais nada em nenhum país. Certo? Nos Estados Unidos isso é muito perigoso, mas tem muita gente que faz isso com relação a se a pessoa é residente fiscal no Brasil e fica por isso mesmo. Inclusive, lá não tem imposto de herança. Então, se você comprar um imóvel lá e passar por seus filhos quando você falecer, também fica por isso mesmo. O inventário é feito lá, não fica ninguém sabendo. Então, é uma forma também de se proteger com um investimento bom lá. A gente está falando só de investimento, a gente sabe que se você também colocar uma empresa lá, aproveitar da lei na maquila, etc. É um outro tipo de investimento em cima da parte corporativa, mas isso é outro vídeo. Estou falando mais de investimento de imóveis. Outra cidade que é interessante e eu sei que tem muitos gaúchos e catarinenses indo para lá, inclusive europeus, certo? Inclusive, do leste europeu, alemães, etc. A gente sabe essa região aqui de Encarnacion e das colônias alemãs. Aqui, é obrigado, aqui nessa parte aqui. Tem muito loteamento sendo construído lá, certo? Sendo aberto lá e tem pessoas que estão indo para lá fazer casas. Então, é um outro tipo de investimento, certo? Nessa região aqui também tem muita gente fazendo o prédiozinho para colocar perto de universidade. também é um tipo de investimento. Isso acontece aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo. Na região de Cidade do Leste, eles fazem, muita gente faz, prédiozinho de apartamento de um estúdio, para estudante. só que se você vai se aventurar a fazer isso aqui, provavelmente você vai ser expulso daqui, certo? Por quê? Porque o pessoal que domina aqui não vai gostar de competição, certo? Tem gente que já foi expulso de lá, eu sei. Então, se você tentar aqui na região de Encarnacion, pode ser que seja mais fácil você entrar nesse mercado. Em Assunção, é muito mais fácil, mas, por quê? Porque é uma cidade mais segura, né? Mas eu sugiro que você comece comprando imóveis ao invés de construindo, porque a competição é muito grande. Lá em Assunção tem muita gente já construindo muitas construtoras, muitos argentinos e muitos uruguaios construindo lá e agora entrando brasileiros. Se você quiser entrar nesse mercado, nós podemos ajudar tanto na venda de imóvel quanto na sua residência quanto na abertura da empresa, quanto se você tiver empresa formada e renda na abertura da sua conta bancária e também da sua contabilidade. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar logo. Um abraço a todos e até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti